Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, 12 horas e 4 minutos e a ronda policial do agora que começa pela 37ª Delegacia Interativa de Presidente Figueiredo, de onde vem as informações da prisão de um professor suspeito de cometer vários estupros. Uma das vítimas que denunciou o caso a polícia é aluna dele, 12 e 4. Quem traz os detalhes na reportagem é Jackson Salvaterra na tela do agora. Márcio Sade Souza, 41 anos, foi preso na tarde desta terça-feira por policiais civis do 37º TIP. Ele estava na casa dele, que fica no bairro Galo da Serra 2, sede do município. Tão logo nós recebemos o mandado expedido pela justiça, nós dirigimos até a residência dele, onde ele se encontrava, não ofereceu nenhuma resistência. O mandado foi expedido pela juíza de direito Ana Paula de Medeiros Braga, em que solicita a prisão preventiva do professor que está sendo acusado de ter aliciado 8 meninas menores de idade. Ele lecionava em escolas municipais das zonas urbanas e rurais do município. O caso veio à tona depois que o pai de uma garota o denunciou à polícia em dezembro do ano passado. Depois que os crimes foram exibidos na mídia, outras vítimas apareceram, como esta moça de 22 anos. Ela contou à polícia que a irmã dela também sofreu abuso. Na época, tinham 10 e 11 anos. Máximo está afastado das atividades escolares e vai ficar à disposição da justiça. Olha, é um perigo para a sociedade. Imagina, um professor, a pessoa que está ali para lecionar, para ensinar, para educar, para orientar da melhor maneira possível quem está começando a vida e que, na verdade, tem um desvio de personalidade. E é um risco enorme. Como eu falei no início, uma das vítimas era a Luna. A Luna. E essa Luna teve coragem de chegar, contar ao pai o que estava acontecendo e o pai levou ao conhecimento da polícia. No início, havia uma vítima, uma vítima apenas. Mas foram aparecendo outras pessoas. E pelo menos oito, oito relataram ter sofrido algum tipo de abuso por parte deste falso professor. Porque ele não está ensinando nada, nada que preste. Márcia Lasmar. Traumatizando as meninas, Amaral. Essa é que é a realidade. Traumatizando crianças, adolescentes, é isso que aconteceu. Agora, olha só, a gente estava reclamando muito, né, nós aqui, comentando aqui junto com você, que está aí do outro lado, sobre o motivo desse homem não ter sido preso ainda e continuava prestando serviços nas escolas em que ele estava ali respondendo, né. E aí a gente questionou isso, o delegado chegou a manter contato conosco. O fato é que ele só pôde ser preso depois que houve aí um mandado judicial expedido pela juíza da comarca de Presidente Figueiredo para poder trazer aí essa, levá-lo até a cadeia para que ele fosse preso. Porque só tem duas formas de ser preso. Ou em flagrante delito, e ele não foi preso, ele não foi flagranteado, aliciando, estuprando as meninas, né, mas ele podia ter sido por mandado judicial, já que ele ainda trazia risco ali com as ações dele. E com relação ao cargo público, já que ele é professor concursado, a SEDUC, concursado do Estado, a Secretaria Estadual de Educação informou que já bloqueou o salário dele e que ele está respondendo processo administrativo. Porque ele simplesmente descumpriu todas as normas, descumpriu seus deveres funcionais, ele simplesmente infringiu tudo o que era administrativo e suas obrigações enquanto servidor público. Amaral. Olha, Márcia Lasmar, a gente continua com o destaque de polícia. Detentos que estão presos na delegacia de Manaqueri fizeram um motim ontem. Isso foi um problema que precisou, inclusive, de apoio da Polícia Militar do Careiro Castanho. Eles reclamaram da quantidade e da qualidade da comida na delegacia, cerraram uma das grades e tentaram de qualquer jeito fugir. Só que foram detidos pelos próprios policiais civis e essa detenção também contou com o apoio da Polícia Militar. Você percebe o uso da força, né? E percebe como havia muita coisa errada lá dentro. Porque eles tinham serra, então entrou de alguma maneira, a serra entrou para eles fazerem ali, com que tivessem cerrado as grades e também com cordas, com o uso da força, Eles tentaram, de qualquer forma, sair da delegacia de Manaqueri, mas foram contidos pelos policiais civis com o apoio da Polícia Militar e com o reforço do Careiro Castanho. Alguns deles, inclusive, serão transferidos aqui para a capital, porque não têm condições de permanecer na delegacia de Manaqueri. Márcia Lasmar. Amaral, a gente sai de lá da delegacia de Manaqueri e vai lá para a Atalaia do Norte trazer informações sobre 100 índios das etnias Matiz Marubo e Canamarim que ocuparam a sede da coordenadoria da FUNAI em Atalaia do Norte, no interior do estado. Eles querem a mudança do coordenador. Eles estão insatisfeitos com o Bruno Pereira e pedem a exoneração dele. Eles disseram durante essa tarde de terça-feira, durante a tarde de ontem, né? Que eles estão reunidos para tentar definir o nome de um outro coordenador e que eles não vão abandonar a FUNAI, não vão deixar a sede, a coordenadoria da FUNAI, enquanto esse outro coordenador não for nomeado. O documento, indicando aí a outra coordenação, deve ser encaminhado na quarta-feira à sede nacional da FUNAI, que fica em Brasília, e eles vão ficar lá até que o novo coordenador seja escolhido. Amaral? Pois é, o coordenador da FUNAI, lá em Atalaia do Norte, no Vale do Javari, é importante a gente fazer um lembrete aqui para a população. No Vale do Javari, em Atalaia do Norte, está a maior quantidade de tribos ainda não contactadas, de tribos isoladas do mundo. Não é só do Brasil ou da Amazônia, não. É do mundo que está nessa região do Vale do Javari. E em Atalaia do Norte estão etnias muito importantes, dentre elas a etnia Matiz, que boa parte ainda vive isolada. E um dos problemas é exatamente esse, e relatados por membros, por lideranças da etnia Matiz, que é a segurança nas aldeias. Observe, o problema já não é mais somente a saúde indígena, mas também a segurança. Dois índios acabaram sendo mortos em uma das aldeias Matiz, ao longo do Vale do Javari, e precisa do apoio mais intenso da FUNAI em uma área estratégica para a FUNAI, que é o Vale do Javari. Portanto, não é por acaso que esses índios Matiz, Marubo e Canamari estão reclamando dessa administração que falha, e falha um bocado no Vale do Javari. A gente sai de Atalaia do Norte, lá no Alto Solimões, no Vale do Javari, vem para o Solimões, aqui pertinho da gente, em Iranduba, Marcha Lasmar. Pelo menos três comunidades estão sem a ligação rodoviária, que é a estrada da Vásia, mais uma vez, resultado de uma grande erosão ali no município. Pois é, Amaral, é o fenômeno das terras caídas, que está aí, praticamente isolou essas comunidades. O trecho afetado fica localizado aí a seis quilômetros do porto da cidade, entre uma escola municipal e a comunidade São Francisco. O deslizamento interrompeu o tráfego de veículos no ramal, e está dando uma dor de cabeça para o pessoal ali, que não está fácil não. Principalmente, viu, Amaral, com relação ao escoamento da produção agrícola. Eles estão extremamente preocupados, e esse aí também é o único caminho de muitas famílias, centenas de famílias que residem ali naquela região. A prefeita Madalena de Jesus já anunciou, né, disse que hoje cedo, ele estaria construindo ali um desvio de aproximadamente 350 metros, para permitir a passagem de veículos. E a gente também conversou sobre isso no início do programa, dizendo que a Eletrobras Distribuição Amazonas vai fazer a remoção de pelo menos quatro postes que estão lá na área. É um fenômeno que realmente traz muita preocupação, e traz aí uma dor de cabeça danada para o gestor, para o administrador da cidade. Amaral? O problema não é o fenômeno. O problema é a falta de prevenção, Marcelo Asmar. Há milhares de anos, ali, e vai acontecer por muito, muito tempo, quando nós já não estivermos aqui, nem nossos netos e bisnetos. Isso vai continuar acontecendo. Isso vai continuar acontecendo. O problema é a prevenção. Sabe, Márcia? Fico chateado. Sabe por quê? Porque não tem prevenção, e isso não é problema só lá em Iranduba, não. Tem no Careiro da Várzea. Todas essas estradas, construídas na região de Várzea, e que se observa que todo ano tem problema da terra caída. Vai cair, vai levar muita terra. É o rio Solimões que está ainda em constante evolução. É um rio novo. Não é igual o Rio Negro, que tem as margens estabilizadas, e ainda assim, de vez em quando, cai um ou outro barranco. Então, vê que o barranco, vê que a erosão está se aproximando da estrada, não faz o desvio antes. Espera. Sabe que vai acontecer, mas espera acontecer para tomar providência, e aí é muito mais difícil, porque tem o prejuízo. Outra coisa, chega de construir estrada no beiradão. Não é para construir. Do ponto de vista ambiental, já é proibido. Tem uma área, tem uma margem, nesse caso aqui é 300 metros. Agora que vão construir 350 metros depois, me poupe, viu? Isso é uma falha grave da administração pública, que precisa ser corrigida, e que não acontece só em Iranduba, como falei. Em vários municípios tem esse vício administrativo na infraestrutura, que precisa ser corrigido. Márcia Lasmar. São 12 horas e 13 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai voltar com o Fred Rocha, que está lá no centro da cidade, trazendo informações para a gente sobre o clube do Fusca. É, o Amaral já passou aí, fez ali, conversou com a gente, falando sobre o clube do Fusca. E olha só o carrão que o Fred está agora, gente. Achei lindo esse carro, viu, Fred? Pois é, Márcia, olha só. Eu estou dentro desse Fusca aqui, denominado de Hot pelos amantes, aficionados. Um Fusca muito bonito, todo adaptado, foi construído praticamente do zero. Só mesmo pegaram ali a carcaça e aí foram adaptando parte por parte. E é um Fusca realmente muito bonito, até mesmo para o clima aqui da cidade, né? Você anda com o vento na cara, não precisa nem de ar-condicionado. Mas nós vamos conversar com o idealizador dessa ideia aqui, que foi o seu Climário Cabral. Tudo bom? Muito boa tarde para o senhor. Quanto tempo para construir aqui, né, para montar, na verdade, esse carro? Eu passei três anos para montar esse carro, né? Fiquei analisando e falei, bem, eu vou fazer um carro. Em três anos eu guardei, é o ano dele, 1977, e chegou nessa realidade que você está vendo aí, né? Agora, a pessoa em casa fica um pouco curiosa. Quanto que foi gasto para chegar nessa conclusão? Olha, hoje eu diria para você assim, falar em valor é complicado, né? Mas eu diria aí que eu aproximadamente, eu acho que eu gastei em torno de uns 30 mil reais. Olha só, agora, só para você saber, 70% que tem aqui nesse carro foram de peças compradas aqui mesmo em Manaus. E 30% veio de fora, né? Ainda muita coisa tem que vir de fora porque não tem aqui. Agora nós vamos conversar com o presidente do clube do Fusca, que na verdade é o proprietário desse outro Fusca aqui, que é o mais recente de 2013. Esse sim, já com uma tecnologia semelhante aos dos outros carros, né? Aqui que as pessoas gostam, já com iberg, já com tudo isso, né? Isso, são os itens de conforto. É aquela famosa sopa de letrinhas, né? Que vem ABS, airbag, etc. É o que tem a gente no Fusca Novo agora. Agora, seu Humberto, vocês fazem o Fusca, compra isso? É o Fuscontro, né? É o encontro de apaixonados pelo Fusca. Desde 2003, quando nós fundamos o clube do Fusca, nós reunimos aí em Manaus os apaixonados pelo clube do Fusca, pelo Fusca, pelo carro. Tanto assim, os modelos mais antigos, quanto os modelos mais modernos e os derivados de Fusca também. É interessante falar que nós não temos só o Fusca, ele deu origem a vários outros projetos. A Kombi, o Bugri, a Brasília, a Variante, né? São todos os carros que são derivados do Fusca, eles são bem-vindos no clube também. Agora, só pra vocês saberem em casa, ao todo são 150 associados no clube do Fusca, mas já passaram mais de 450. Pra você que gostou hoje do Fusquinha, né? Junte um dinheirinho, compre um, entre pro clube do Fusca e olha só, quem gosta realmente é apaixonante. Porque cada detalhe a gente sente ali que tem um traço de sentimento, de amor, realmente de manter essa relíquia por muitos e muitos anos. Você que acompanha o programa agora, nós vamos ficando aqui do centro da cidade, na Manaus Moderna, no clube do Fusca, 20 de janeiro. Fique aí com o Roncaço, hoje, direto do programa agora. Vamos lá! Tchau! Tchau!